Comecei a namorar Saltando para o final da história Padre Pucci nunca contou para sua irmã que o Heather era seu irmão Essa é a história mais bizarra e trágica de hoje Dois irmãos acabaram se apaixonando sem que eles mesmos soubessem E o único saber dessa história era o Puss, seu irmão mais velho E ele não podia ficar de braço cruzado Ele só tinha uma solução em mente Eu tenho que separar esse casal Faça essas duas pessoas se separarem O detetive reuniu um grupo de pessoas sórdidas como ele Wager, não! Bela, é ele que merece ser castigado Por que não vem aqui e me dá um beijinho?